O torcedor compareceu. Ginásio Dolivar Lavarda lotado para a partida decisiva entre Pato e Cascavel. O otimismo era grande para ver o Pato em mais uma decisão. Com bola rolando, jogo pegado. E com muitas chances de gol. Para o Pato, só a vitória poderia levar o jogo para a prorrogação. Nesta falta de longe, Caio Barros bateu rasteiro. Quando Sinuê confundiu a marcação e ela passou pelo goleiro Matheus. 1x0 o Pato. O jogo foi ganhando em emoção, com muitas chances de gol. Mas os goleiros davam conta do recado. O Cascavel empatou quando Sinuê tocou para Dudu Pereira e ele foi desarmado por Maicon. Com o gol praticamente aberto, o camisa 15 empatou 1x1. O Pato teve essa chance com Sinuê, mas ela foi na trave. E a polêmica do primeiro tempo veio quando Johnny mandou direto. E Matheus se atrapalhou. A bola entrou. Muita polêmica, porque o árbitro não validou o gol. Confira por outro ângulo. Após pegar do chão, a bola sobe, mas passando a linha. Gol foi invalidado. E o primeiro tempo terminou em 1x1. O Pato voltou pressionando na segunda etapa. E na grande jogada de Dudu Pereira, ele deixou o marcador para trás e cruzou para Sinuê chegar de carrinho. 2x1, Pato Futsal. Os minutos finais foram de pressão do Cascavel. Mas o jogo terminou com vitória do Pato, por 2x1. E o jogo foi para a prorrogação. No tempo extra, era o Pato que tinha a vantagem do empate. E foi o Pato que balançou as redes. Dudu e G na jogada. E G recebeu para mandar forte. 1x0, Pato. E novamente, Dudu Pereira para Moura, que fuzilou o goleiro Matheus. 2x0. No segundo tempo da prorrogação, o Cascavel descontou com Claudinho. 2x1. E a vaga ficou com o Pato. Vitória no tempo extra. 2x1. E Pato garantido na decisão. Nada melhor que uma semifinal. O jogo dentro da nossa casa. O que aconteceu lá em Cascavel. É um jogo que a gente jogou muito bem lá. A gente bateu na trave nos detalhes. E toda a provocação que foi feita. Isso aí é falar, isso aí é chover no molhado, né? Então, acho que está todo mundo de parabéns. A torcida aí que veio. Encheu o ginásio. Fizou uma festa muito linda. Eu acho que nada resiste ao trabalho. A gente acabou saindo precocemente na liga. Pra eles. E a gente sentiu um gostinho amargo. E a gente precisava dessa classificação pra final. A gente merecia. Porque o nosso time trabalha muito, cara. Fizemos três jogos antes com eles. Os três jogos a gente foi melhor. Então, a gente procurou esse último jogo aí ajustar mais a nossa parte psicológica, né? A nossa parte de quando chegar na frente do gol, melhorar a nossa tomada de decisão. E foi o que aconteceu hoje. Marcamos muito bem, né? Merde todos esses atletas aí que ficam no dia a dia, trabalham pra caramba. Merde todos eles.